Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bom, eu espero sim! E no vídeo de hoje eu vim fazer um especial nesse papo de um leitor. Eu já fiz o primeiro especial que foi do autor John Green, eu deixo o link aqui no box de informações se você ainda não assistiu esse vídeo. E hoje, nesse papo de um leitor, nessa quarta-feira maravilhosa de muito frio, eu vim fazer um especial da Paula Pimenta. Muito bem, eu sei que a maioria de vocês já tinham adivinhado, até duas meninas comentaram que já sabiam que seria o próximo especial, que se eu não me engano foi a Denise Araújo e a Vanessa Chimenez. Beijo meninas, obrigada! Mas se não for de vocês, vocês sabem que me pediram e que comentaram. Ah, a próxima vai ser a Paula Pimenta. Então vocês acertaram, que é claro que seria a Paula Pimenta. Então a mesma coisa do outro vídeo, eu vou falar sobre os livros que eu tenho, os livros que eu já li, e vou fazer um top, não sei quantos livros eu tenho dela, mas eu vou fazer um top de livros que eu mais gosto, até o livro que eu menos gosto da Paula, o que é muito difícil porque eu amo essa escritora. Aproveitando para falar um pouquinho mais dela, a Paula Pimenta é uma escritora que eu conheci há um ano e pouquinho, e eu acho ela maravilhosa. A escrita dela é muito gostosa de se ler, ela traz os personagens para a realidade, as histórias dela são muito reais, e ela tem uma escrita romântica, fofa, típica de uma adolescente, de uma princesa. Ela é linda, a Paula Pimenta, eu não vejo a hora de conhecê-la, eu quero muito ir na Bienal esse ano para conhecê-la, mas isso é mais um assunto de outro papo de um leitor, porque se Deus quiser, eu vou na Bienal e vou conseguir vários autógrafos dela, vou tirar foto, vou beijar, vou abraçar, porque eu amo muito a Paula Pimenta. E assim, ela é uma escritora maravilhosa, é uma das minhas escritoras favoritas, sinceramente, e eu não vejo a hora de conhecê-la, só falta conhecê-la, porque o amor que eu sinto por ela é muito grande. Então, chega de blá blá blá, já falei um pouquinho da escritora para vocês, vocês sabem que eu gosto muito, então não vai adiantar eu ficar falando muito, 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 vai sempre cair no mesmo lugar, que ela é uma escritora maravilhosa, perfeita, aconselha a todos, a todas as idades, a todos os sexos, você é menina, você é menino, deve muito ler os livros da Paula Pimenta, ela é demais. Então vamos lá, eu tenho muitos livros da Paula Pimenta, vou pegar minha pilha aqui para vocês, ó, eu tenho tudo isso, e eu tenho todos os livros dela, menos a edição especial de 5 anos do Fazendo Meu Filme, que é um livro desse tamanho rosa, super caro, e que tem todos os Fazendo Meu Filmes, que eu já tenho, e também o Fazendo Meu Filme em quadrinhos, mas que ainda não foi lançado, ou se foi, eu não comprei ainda, então só faltam esses dois livros, mas esse da Edição Especial, só se eu ganhasse, porque é muito caro, e o Fazendo Meu Filme em quadrinhos eu vou comprar em breve. Então vamos começar, eu vou começar pelo primeiro livro que eu li dela, ou na verdade, o que fez com que surgisse o meu amor pela escritora, que foi apaixonada por palavras. Esse livro eu ganhei no Natal do ano passado, ou do ano retrasado, foi do ano retrasado, se eu não me engano. É, foi, ano retrasado eu ganhei esse livro da Paula Pimenta, não da Paula Pimenta, né, eu ganhei esse livro do meu pai, que ele me tirou no Amigo Secreto, e eu pedi esse livro de presente, porque eu queria muito conhecer a escritora, e aqui são crônicas muito lindas, maravilhosas, esse é um livro muito bom, além da capa ser perfeita, o conteúdo que tem nesse livro, ó, show de bola. Eu vou deixar aqui embaixo também o site da Paula Pimenta, os links pro Facebook, Instagram, porque como ela é aqui do Brasil, ela é de Minas Gerais, Belo Horizonte, então fica mais fácil da gente se comunicar com ela. Eu já mandei e-mail pra ela, falando do que eu acho dela, e assim, ela é demais. O segundo livro que eu li foi a série Fazendo Meu Filme, então eu li o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses 4 livros são da série Fazendo Meu Filme, e foi o segundo livro que eu li dela, né, os livros, né, que eu li da Paula Pimenta, são livros maravilhosos, eu já tenho resenha aqui da série inteira, vou deixar aqui no box de informações. E essa série é maravilhosa, ela é perfeita, ela tem personagens incríveis, uma história, uma trama muito envolvente, que você não quer parar de ler em um minuto. E é maravilhosa essa série, não tenho o que falar, todos os personagens são cativantes, e a Paula Pimenta faz com que eles sejam assim, porque ela é uma escritora cativante, não tem como falar mal dela, porque ela é maravilhosa. Então, 4 livrinhos que eu li dela depois. Após isso, né, após essa febre, Paula Pimenta, eu li os 2 livros da Minha Vida Fora de Série, que é uma outra série da Paula Pimenta, que por enquanto só tem os 2 volumes, também já tem resenha, eu deixo aqui no box. Só tem esses 2 livros até agora publicados, mas vai sair as outras temporadas, né, porque esse não é de sequência, não é como fala, não é livro que ela fala, sabe, de série, ela fala que são temporadas. Então é muito legal, e eu amo muito também essa série, é uma série um pouco mais adulta, vamos assim dizer, que fazendo meu filme, é com uma personagem mais madura, que já tem um relacionamento estável, que faz coisas de casais. Então esse livro é mais para os apaixonados, para os que gostam de ler coisas de casal, para pegar umas dicas, para se apaixonar, e é muito legal, muito, 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 muito boa essa série. A gente não tem o que falar da Paula Pimenta, ela é maravilhosa. Depois que eu li dela, foi o Confissão. Esse livro é de poemas, e são poemas que o Rodrigo escreveu para a Priscila, da série Minha Vida Fora de Série. Então são vários poeminhas que ele escreveu para ela, e ela vai colocando aqui, dentro, né, desse livro, e também alguns poemas dela. Então no Confissão e Apaixonada por Palavras, que foi o primeiro livro que eu li dela, ela pega coisas mais pessoais e coloca no livro, tipo esses 2 livros como eu estou falando. São poemas e crônicas bem pessoais, que ela fala de experiências da vida dela, de reflexões, então é muito legal, e são apaixonantes. Eu vou escolher aqui um poema qualquer, porque eu não lembro muito bem qual que eu mais gostei, né, mas eu vou pegar um, como fala, um bem pequenininho. Aqui, ó, Despertar. Despertei ontem de um sonho bom. Quando olhei para o lado, só restava o vazio. Estraviu do meu plano de ter você para sempre. Presente inesperado, como uma surpresa má. Lá no fundo, sei que ainda penso que não acordei. Voltei a dormir para tentar mudar o enredo. Medo do que virá e de você desvanecer no claro. Raro momento de lucidez me tira do desvaneio. Penteio meu cabelo para sair e esquecer. Que a vida devia ser diferente do que eu sei. Esses poemas são maravilhosos, gente. Como vocês puderam ver, só uma palhinha, né, de um dos poemas da Paula Pimenta. São poemas muito pessoais, muito tocantes e maravilhosos. Eu aconselho muito a leitura desse livro. Muito, muito legal. Além das capas dessa escritora serem perfeitas, né, gente. Não tem nem o que falar. Bom, o próximo livro que eu li foi o livro das princesas, que não é só dela. É da Maggie Cabot também, da Laura e Kate e da Patricia Barbosa. Mas tem a Paula Pimenta aqui, então eu trouxe ele para vocês verem. E é um livro maravilhoso. Ela faz uma releitura e um conto de fadas, de princesas, né. E o dela é da Rapunzel, se eu não me engano, ou da Cinderela. Eu acho que é da Cinderela. E ela vai falar da Cinderela. E é muito, muito, muito legal também esse livro. Eu gostei muito. Mesma coisa, né, a capa perfeita. E o último livro que eu li dela foi Princesa Adormecida. Que é um livro também super diferente das propostas e dos livros que ela costuma escrever. Ela, com muitos pedidos de leitores e fãs, de fazer outra releitura ou de dar uma continuação a esse livro. Ela decidiu fazer outro, né, também com o tema princesas, mas uma releitura, como eu disse. E ela fez a Princesa Adormecida, que é a Bela Adormecida. E, gente, ela sabe escrever muito bem. Não importa o que ela escreva, se é poema, se é crônica, se é uma história, se é um romance, se é uma releitura. Ela escreve tudo muito bem. É impecável, gente, impecável. Você vê que ela deu de si, do máximo, todo o conhecimento, todo o amor pra colocar na obra dela. Então, eu amo muito a Paula Pimenta, gente. Ela é incrível. Incrível! Meu, se você tá me assistindo, Paula, um beijo no seu coração. Eu amo muito você, tá? Continue escrevendo pra gente pra encher nossos corações de conhecimento, de alegria, de amor e de conforto, tá bom? Eu sei que você não tá me assistindo, mas, enfim, né, divulguem pra ela pra ela vir assistir meu vídeo. E agora eu vou colocar em ordem de preferência os livros. É claro que de séries eu não vou colocar, eu só vou colocar o primeiro volume, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui pra vocês em ordem de preferência e eu já volto. Pronto, gente, já coloquei. São seis livros, né? É claro que tem as séries, como eu falei, então dariam mais livros. Mas eu peguei os seis e coloquei em ordem. Bom, começando pelo meu top seis, lá de baixo, é o Livro das Princesas. E como tem mais escritoras, acho que não deu muito enfoque pra Paula Pimenta. Foi uma coisa muito rápida, muito momentânea. Eu só não colocaria ele como top cinco ou mais pra cima. Porque, além de ser com mais outras escritoras, eu acho que como ela tinha o máximo de páginas que ela poderia utilizar, ficou um pouco vaga a história. Como a Paula Pimenta escreve muito bem, eu queria que tivesse tido muito mais história, como muitos fãs também pediram. Uma continuação, né? Que dava base só no livro dela, só no conto dela. Mas é por isso que eu coloquei. Não porque seja ruim, porque, como eu falei, eu amo todos os livros dela. Mas só por isso mesmo. Achei que ficou muito pouquinho pra ela, ela tinha que escrever mais. Bom, meu top cinco é o Confissão. Também, gente, não é porque eu não gostei. Mas é que eu não sou muito fã de poemas. Então, é só por isso, mas também é maravilhoso, gente. É perfeito. Não tem como fazer um top cinco dela, ou top seis, porque são livros maravilhosos. Dá até dó de você escolher, sabe? Mas, enfim, meu top quatro é o Apaixonada por Palavras, da Paula Pimenta também. Claro, né? É o Apaixonada por Palavras. E o meu top cinco é o Apaixonada por Palavras. Gente, também não tem um porquê que eu coloquei ele top cinco. Eu só fui fazendo ordem de preferência, mas esse livro também é maravilhoso. Não tenho o que falar dele. Mas, enfim, né? O meu top três é o Princesa Adormecida. Eu achei que a releitura dela ficou maravilhosa. Ela soube trabalhar com a releitura muito bem. E ela não foi cansativa, não pegou tanto assim no conto de fadas real. Ela fez uma coisa super diferente e eu gostei muito desse livro. Meu top dois é o Minha Vida Fora de Série. É uma série que eu amo muito, mas em relação ao top um, que é Fazendo Meu Filme, eu fico com o top um de Fazendo Meu Filme. Mas essas duas séries são perfeitas. Só que, como ainda não acabou a Minha Vida Fora de Série, eu não posso falar que ela é minha série favorita. Então, Fazendo Meu Filme, como eu já li todos, eu posso dizer com certeza que é o meu top um, porque é uma série perfeita, maravilhosa. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei para me ajudar na divulgação. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo o seu top 5 de livros da Paula Pimenta ou me fala se você já leu os livros dela. Ela é uma escritora que eu recomendo muito. Ela é uma escritora brasileira, os livros dela não são tão caros e valem cada centavo. E é isso, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!